Olá, meu povo e minha pova! O vídeo de hoje é sobre custo de vida aqui em Portugal. Eu já tenho dois vídeos gravados sobre esse assunto, se você ainda não viu esses vídeos, você não pode perder. Um deles, inclusive, já vai em mais de 129 mil visualizações, então vale muito a pena. Eu vou deixar aqui nos cards, aqui em cima ou então embaixo na descrição, o link desses vídeos para que vocês possam estar assistindo. Mas eu senti a necessidade de vir e fazer mais um vídeo para vocês sobre custo de vida em Portugal. Por quê? Porque a economia de um país, ela não é estável, ela é dinâmica, como vocês sabem, está em constante alteração. É igual, digamos assim, o câmbio entre o dólar, o euro e o real. Estão sempre em constante modificação, pronto, a economia de um país também é assim, ok? Então, nos últimos 7, 8 meses que eu tive fora aqui do YouTube, que deixei de gravar vídeos aqui para o canal, aconteceram muitas modificações relacionadas diretamente ao aluguel, não é? Que é chamado aqui de arrendamento, ao arrendamento de casas, de apartamentos e também em questão a venda e compra desses imóveis. Que alterações foram essas? Vocês sabem, não é novidade para ninguém, que parece que o mundo descobriu só Portugal agora, nesse ano, né? No finalzinho do ano passado para esse ano. E foi assim, bum! Uma explosão e uma leva imensa de turistas a vir aqui para Portugal. E a procurar cidades portuguesas, não só para passar o resto dos seus dias com paz e tranquilidade, mas também fugindo muitas vezes dos seus países de origem, como é o caso de muitos brasileiros, por causa da criminalidade, corrupção. Então, por essa razão, a entrada, não é? De pessoas aqui no país duplicou, triplicou e está de uma forma agora que é perceptível. Você vai no supermercado, você, num corredor do supermercado, você consegue encontrar pessoas a falar vários idiomas. E o português do Brasil tem sido uma língua predominante aqui. Em quase todo lugar que você vai, tem agora um trabalhador brasileiro. Se antes já tinha, agora está realmente mais acentuada essa presença, né? Então, o que é que acontece? As pessoas começaram a procurar mais por imóveis para alugar, no caso, arrendar, não é? Ou para comprar. E a oferta, ela começou a ficar escassa, começou a diminuir, porque não conseguiu dar vazão a essa procura que é tão intensa. E o que é que aconteceu? O preço da moradia, da residência aqui em Portugal, subiu. Mas não subiu o dobro, não. Eu digo até que subiu dois terços, tá? Um pouco mais que o dobro. Eu, por exemplo, aqui no meu apartamento, eu continuo pagando 350 euros por mês por um T3. Para quem não sabe o que é um T3, eu vou explicar. Aqui em Portugal, eles caracterizam as propriedades pelo número de quartos que possuem. E os números de quartos só são contabilizados se tiverem janela, tá? Então, um T0 é uma habitação que não tem quarto separado, que é sala, quarto e cozinha, tudo junto, no mesmo espaço. Um T1 vai ter um quarto. Um T2, dois quartos. Um T3, três quartos. E assim sucessivamente. Quando você encontra a denominação T1 mais 1, significa que tem um quarto com janela e mais um quarto que pode ser uma dispensa ou um quartinho para fazer um escritório. Ou até mesmo que dá para fazer um quarto para alguém dormir, mas que não tem janela. Assim como um T2 mais 1 ou um T2 mais 2. Espero que vocês tenham compreendido isso aí, para quem ainda não sabia, né? Dessa designação. Então, agora quando eu for pesquisar residências aqui em Portugal, vocês já sabem. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, passa aqui, inscreve-se e deixa já o seu like. Então, essa busca aumentou muito a procura e a oferta cai. Então, quando há esse desequilíbrio, é normal que as pessoas que estão oferecendo aquilo que está valendo ouro, né? Que é uma coisa rara, elas queiram abusar um pouquinho do valor. E é o que tem acontecido. Os senhorios, que são os proprietários desses imóveis, eles andam a explorar um pouquinho e usar de má fé. Essa é a minha opinião, é a minha visão. Se você não tem essa mesma visão, essa mesma opinião, eu respeito. Espero que respeitem a minha, mas essa é a minha opinião, a minha visão. Eu acho que é você querer tirar vantagem em cima da necessidade do outro, né? Se você sempre teve o seu imóvel, sempre arrendou por 400 euros, por que você vai agora se aproveitar da crise, da falta de imóveis e da falta de alojamento para todas as pessoas, para estar explorando e ganhando mais dinheiro? Eu acho que isso é mesmo aquela questão do oportunismo, né? E eu não gosto disso, eu não gosto, inclusive, desse tipo de pessoas. E como eu estava dizendo, o meu é um T3 e eu continuo pagando 350. Claro que, se o meu senhorio, ao final de três anos já de renda, no caso de aluguel, ele quiser que eu pague mais, eu acho justo. Porque eu estou pagando muito pouco pelo preço em que as pessoas estão a cobrar aí. Mas não quer dizer que se ele cobrar qualquer valor a minha pessoa que eu vou aceitar, porque eu acho que há um limite, há um padrão. Se você ganha 580 de um salário mínimo, você não pode pagar por uma moradia, um T1, que é uma moradia só com um quarto, os 580. Então, isso fica desproporcional. Aqui em Portugal, sempre foi fácil a pessoa viver com um pouco mais que um salário mínimo e aceitável viver com um salário mínimo, porque o preço da moradia era baixo, porque você encontrava quartos com todas as contas incluídas por 150, 175 euros. Gente, o que eu estou falando não é ilusão. Eu estou aqui há 10 anos, eu já morei em quartos muito bons, onde eu paguei 200 euros com as contas incluídas, e morei em quartos não tão bons assim, mas aceitáveis, onde eu pagava 150 euros com as contas incluídas também. Hoje em dia, um quarto para você encontrar aqui na cidade do Porto, estou falando do Porto, que é uma cidade grande, aí é que os preços estão realmente mais elevados, é uma raridade, você só encontra quartos acima dos 300 euros. E as contas, muitas vezes, ainda para pagar por fora, conta de água, luz, para dividir com as outras pessoas da casa. Então, é uma exploração do mercado, não é? O senhorio, os arrendatários, eles viram que podem cobrar o que for e as pessoas pagam. Por que as pessoas pagam? Porque a maioria das pessoas que tem esse dinheiro para pagar, são pessoas que vieram aqui para Portugal, não para trabalhar. São pessoas que vieram para passar o resto da sua vida. Pessoas que vieram aposentadas, pessoas que tem um padrão econômico no Brasil alto. Então, aqui conseguem viver uma vida melhor, tá? Com o dinheiro que ganham no Brasil. Então, são pessoas que não se incomodam em pagar 500, 600, 700 euros por um T1, T2 ou T3, enfim. Porque elas têm, evidentemente, esse dinheiro para pagar. Elas estão atrás da qualidade de vida que Portugal pode oferecer para elas. Agora, quem é que se prejudica com essa história toda? Nós, assalariados, que trabalhamos aqui e que queremos a nossa casa no final do dia, muitas vezes só para o descanso. Não passamos o dia inteiro nessa casa. Então, não entra na nossa cabeça termos que pagar mais que um salário mínimo, não é? Mais do que aquilo que ganhamos, por uma casa. Não entra. Então, o custo de vida aqui em Portugal, não é que o preço do pão tenha aumentado, não é que o preço do café tenha aumentado, não é que o preço do feijão tenha aumentado. Nada disso aumentou. A única coisa que aumentou aqui foram o preço das moradias. E por incrível que pareça, muitas pessoas dizem, impossível. Quando há inflação, inflaciona tudo. Mas, gente, é evidentemente o que está acontecendo. Não aumentou mais nada, a não ser o preço das casas. Porque é algo que está diretamente relacionado à boa índole das pessoas que têm essas casas para arrendar. Porque, se elas não quisessem se aproveitar, não fossem oportunistas, elas iriam manter a tendência do preço que é justo pelo imóvel e não preços injustos. Eu vi aqui, Tzeros, gente, que não tinha nada de mais, nem mobilado estava, nem mobília tinha, tá? E eles estavam a cobrar 800 euros. Isso é surreal. É assim, se permanecer nesse andar da carruagem, das duas umas. Ou Portugal vai ter que tomar uma medida muito drástica para controlar a entrada de pessoas para vir morar aqui no país. Não é? E lá está, não se sabe se todos os turistas vêm como turista. Então, até o turismo vai ser prejudicado se eles tentarem tomar essa medida de fechar as portas por causa da falta de moradia. Ou então vai ter que acolhar, espremer com os donos dessas propriedades, criar um padrão, estabelecer um paflon. Não sei qual é a solução, não tenho ideia para essa solução. Eu não sei o que vai acontecer. Eu e o Felipe andamos atrás de casas para ver a possibilidade de compra, não é? Porque você, tendo a liberação do crédito para comprar uma casa, sai mais barato do que você arrendar, do que você alugar. Ou pelo menos, agora é que sai mais barato mesmo, não é? Creio eu. Apesar que as vendas também estão paradas. Todas as casas que tinham para vender praticamente já foram vendidas. E a questão para vender está com preço altíssimo, que não vale por aquele imóvel. Então, nós estamos deixando passar essa época para ver se as coisas normalizam, para a gente poder seguir a nossa vida. Ou, no caso, ter o projeto de ir para um outro sítio alugado, não é? Um outro apartamento que a gente possa alugar. Ou comprar a casa. O objetivo nosso era comprar a nossa casa, porque a gente vai ter um filho agora. Para atendermos, quem sabe, ter um segundo. E queríamos ter um espaço maior, não é? Vocês sabem que aqui, maioritariamente, o clima do ano inteiro é o inverno. Então, é necessário ter uma casa espaçosa para que as crianças possam brincar dentro de casa. Porque não tem como elas irem lá para fora com o frio e com a chuva, não é? Então, não sei, gente. Mas esse vídeo foi necessário eu gravar, porque eu estava recebendo muitas críticas no outro vídeo. Mas o outro vídeo, se eu não me engano, eu gravei em setembro do ano passado. E de setembro para cá, muitas águas rolaram. E muitas coisas sofrendo alterações. E a principal delas foi, sem sombra de dúvida, o preço da moradia aqui em Portugal. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, passa aqui, inscreve-se e deixa já o seu like. Então, a dica que eu tenho que dar para você hoje é, se você está pensando em sair do Brasil para vir para cá, certifique-se, certifique-se antes de quanto você vai pagar por um quarto, de quanto você vai pagar se você for dividir o apartamento por algum conhecido seu. Se você vem com seu marido, certifique-se de ter dinheiro suficiente, que aqueles R$485,00 que eu falo no vídeo e o salário mínimo já não é suficiente para se manter aqui pagando quarto ou pagando um apartamento sozinho ou só para você. Aliás, já naquela altura eu já dizia que não era. Era suficiente se fosse para dividir com alguém. Mas hoje em dia, até para dividir com alguém, você tem que garantir que a outra pessoa ganhe tanto quanto você, para que as divisões sejam justas. Então, se você vem com seu marido, você tem que garantir emprego para os dois, ou pelo menos dinheiro, até os dois terem emprego, vocês terem dinheiro aqui para se manter. Lembrando que o preço da moradia está alto. Recomendo que vocês procurem no OLX PT, procurem no Sapo, Casa Sapo PT, procurem no Custo Justo, no IMO Virtual. Eu vou deixar o endereço desses sites todos aqui embaixo na descrição do vídeo. São lugares onde vocês podem ver, ter uma ideia do preço das casas. Procurem o preço das casas nos grandes centros urbanos. E depois procurem também para o interior. E com isso, você tem que associar também as propostas de emprego. Onde é que elas estão, em maior quantidade. Tudo isso tem que ser colocado em uma balança. Você agora tem que planejar mil vezes mais do que eu aconselhava você planejar há meses atrás. Agora o planejamento tem que ser extenso e mais demorado. Em quatro meses, eu não acho que é necessário, que é tempo suficiente para você resolver todas essas questões. Então, é isso gente. Acordem, não larguem tudo aí no Brasil para vir para cá, achando que vai ser fácil. Porque não vai ser, eu sempre disse isso, eu nunca vendi o sonho da Europa. Portugal não é um lugar para se fazer riquezas, mas é excelente para se viver, para ter qualidade de vida. Mas com o preço das casas e da moradia como está, é complicado vocês virem com pouco dinheiro para cá. Vocês vão passar necessidades, vocês vão passar privações. Muitas vezes não conseguem atingir o objetivo para conseguir um trabalho para se manter. E acabam tendo que retornar. E perdem tudo o que venderam lá, perdem o que estavam tentando construir aqui. E isso não é bom, tá? Então, não levem esse vídeo como pessimista, querendo pôr vocês para baixo, ou coisa do gênero. É um vídeo mesmo assim, tentando abrir os olhos de vocês para a realidade portuguesa nesse exato momento. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreve. Um beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.